Música Tô indo dar uma volta, vou ali na cidade velha, hoje é um dia que tá bem frio E o frio daqui é meio diferente, ele é tipo úmido Por exemplo, agora eu tô sentindo que tá parecendo que tá meio que chovendo Eu tô sentindo umas pequenas partículas de água Você tem que estar bem preparado pra andar aqui na rua Tô aqui com a minha mascaricha presa na minha mão Vou andar de ônibus Eu tenho um cartãozinho, esse cartãozinho aqui Começou a chover de verdade Eeeh Geralmente quando você vai pegar um ônibus é 40 pesos, alguma coisa assim Às vezes 60, dependendo Mas se com esse cartãozinho você consegue um desconto, entendeu? Música Gente, o espaço é exatamente na hora Deu pra gravar Música Em Montevidéu a gente nota uma presença de arte muito forte O pessoal vai pra rua e expressa a sua opinião através das intervenções artísticas Como grafite, música Às vezes pra chamar a atenção do governo pra algum ponto de vista diferente Ou mudar alguma lei Ou só pra gente ficar observando mesmo Porque é muito bonito Música Tô chegando perto da área Eu preciso Porque olha que legal Tem um porto aqui na minha frente O Porto Marítimo de Montevidéu É o principal porto comercial do Uruguai Localiza-se sobre o Rio da Plata Em uma importante zona de trânsito de casas do Mercosul Música Mas eu vou mostrar pra vocês a 18 de julho Tô com pouca bateria, mas é isso Pra ter mais uns cortes aí E quando eu chegar em casa eu converso com vocês melhor Música Música Música